Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, eu tô meio fanha, não tô conseguindo falar direito, porque eu tô bem gripada. Mas não paramos de gravar pra este canal maravilhoso, é claro. E hoje, olha como estou aqui do meu ladinho. Quantas cositas tem, isso aqui eu queria observar. E temos quem? Este maquiador profissional. Este maquiador tá diferente. É isso, galerinha, pra quem não entendeu ainda, eu estou sem maquiagem, porque hoje ele pegou um casaco meu e tem etiqueta. É porque eu acho legal, nos tênis da Off-White não tem etiqueta? Entendi. Entendi. E o meu nome hoje não é mais Joãozinho. É James. John. John? John. John. Ok. John veio me maquiar. Eu larguei tudo aqui em cima da mesa, tá? Tá tudo aqui distribuído. E eu não vou ajudar em nada. Eu sei que o João entende um pouco, que a gente já fez um vídeo dele e do Greg me maquiando. Mas hoje, a gente vai maquiar com inspiração e tudo. Como assim? Eu vou procurar uma inspiração na internet, você vai ter que maquiar que nem... Ah, mas fácil ainda. É, então tá bom. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, comenta quais os próximos vídeos a gente deve gravar. Se inscreve nesse canal maravilhoso. A make que eu peguei de inspiração foi uma make que foi feita em mim mesmo. Azul e preta. Com bastante brilho. Pele bem bonita. Cilhão bem grande. E agora, o João Quilute. O pai vai deitar nessa maquiagem. Tem que reproduzir igual ou posso melhorar um pouco? Pode melhorar. Não, porque se fosse pra reproduzir igual, eu tenho medo de cair um pouco o meu nível de maquiagem. E a galera da Itália, da França, que me acompanha, fica... Não tinha que conhecer, né? Mas o John S. não é assim. E a partir de agora, se você também chamar de John S. 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 Ai, que lente tarada. Eu não resisto a um gringo. Eu não bordo. Eu não sei nem bordo. Eu não sei por onde começar. Primer, né? Primeiro de tudo, pra vocês que estão aí também, já vão fazendo as anotações. Se tá sem um caderninho, eu já pego. Primer, eu gosto de passar ele mais pontiagudos. Entendeu? Eu gosto sempre de dar três toques. Pontiagudos? Pontiagudos. Eu não sei a tradução de pontiagudos, mas não tá isso que eu falo. Pra quem não sabe, eu falo catalão. Uno, dos, três. E eu nunca espalho mesmo, sabe? Eu gosto de... Só batidinhas. Não, mas sabe? Fingir que vai encostar e não encosta. Tá ligado? Aí depois você vem passando de... Ó! Ó a pele. Arranca a pele da pessoa. É a minha técnica, né? Não é a tua costumação o Steve Jobs da maquiagem. Assim que me chama. Tive que inventar essa técnica, igual ele inventou ela. Pena aqui, nessa parte do olho, que muita gente chama de pálpebra. Costumam chamar de flex. É bem flexível. Pran passado. Ah, é primer que vocês falam aqui, né? É. Pran passado. Porque ele vai arrancar a minha orelha daqui a pouco. Segunda coisa que eu faço. Eu gosto de fazer o contorno aqui. Eu gosto de fazer o contorno mesmo. Contorno vai direto do primer, vai pro pó. Pincel, certo? Sim. Tô cheirando pra tentar saber qual... Esse aqui não é um... Sabe. Quem não sabe, eu gosto desse... Da mescla. Não. Tem como só puxar a bochecha. Esse aqui é o pescoço. Nossa! Parece que você acabou de sair da clínica. E o chiptomia, diminui só um pouco a testa. Tô vendo tanta diferença. Contornou. Besteira. Vai. Agora eu vou fazer uma coisa, tipo assim, eu meio que troco as ordens. Do primer, ao invés de eu passar a base, eu passo o contorno e eu vou vir com a base agora. Entendeu? Porque depois a gente dá uma reforçada com o contorno. Pra gente não passar a base em um lugar onde a gente... Sei lá. Vai que eu passo muita base aqui, aí na hora de passar o contorno, o contorno não fica tão forte. Eu gosto dessa naturalidade. Entendi. Tamo com a base na mão. Tamo com a base, la base. Pra ver a esponja. E eu gosto de fazer assim, que é uma técnica. Que eu aprendi na questão, que chama choro de anjo. Você passa como... Ó. Parece que você tá chorando. É melhor pra espalhar. Eu gosto. Dessa técnica, choro de anjo. E aí, mesma técnica do primer. Passa três, passa dois. Passa no queixo. Não sei. Vem com batidinhas leves. E fazendo... Tá da hora. Você joga pro alto. E essa jogada que você dá pro alto, parece que não. Mas ele pega ar puro, ó. E deixa a esponja mais cheia e mais densa pra compactar com a base. E se você fica só passando, 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 ela vai se compactando, compactando. Quando chega no final da maquiagem, ela não tá boa. Então eu recomendo a cada cinco, seis batidas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dá uma rodadinha. Uma, duas. Mas conforme você vai pegando prática, você vai começando com o trato de cabeça. Um, dois, quatro, cinco, seis, quatro, cinco. Daí vai. Vem na lágrima de anjo aqui. Fazendo. Assim, porque já vai... Você já tira a olheira. Já tira tudo. Não tem como você botar a boca pra dar... Isso. Você passa sem o gosto mesmo. Você não liga pro que você tá fazendo. Você passa. Eu não gosto dessa coisa de ficar desperdiçando maquiagem. Deixa eu ver, por favor. Tá bom, né? É que não tem que estar faltando um pouco. Esquece, meu. De lei. Gosto desse. Soft. É o que eu gosto. Eu ia passar iluminador no meu cara. Eu sabia que era iluminador. Essa farinha de rosca tá diferente. Aquele pó, que é pra quê, gente? Quando você suar, né? Segura bem a maquiagem. Porque sua base não segura tanto. Pode ver que esse pó aqui é um pó translúcido. Porque ele não tem cor, entendeu? Você pode comprar um pó da sua cor, um pouquinho mais claro que sua base. Vai dar uma coisa diferente. Mas eu gosto mais de usar esse aqui translúcido do que... Passou bem. Eu tô sentindo que tá faltando um pouco de base no nariz. Como eu dei aquelas rodadas, tá compacto. Você não precisa passar mais. Você só esprega no nariz. Esprega literalmente. Tá bom. Tá, maquiagem fixada no rosto. Fixadora eu costumo passar apenas no final. Não gosto de passar antes. E agora... Blush. Blush pra dar aquela color, né? Coloradinha no rosto. Aquele clima de praia. Vamos trabalhar mais com lip tint. Eu acho que aqui o blush foi o da sua maquiagem. Por favor, só. Tá. Blushizada. Constando. Vale bastante, Blush. Agora, o que a gente faz? A gente dá uma alçada safada no contorno. Porque eu passei a base. Pode ser que tenha dado uma cobridinha, entendeu? Então como? Pode ser que tenha dado uma cobridinha. Tá marcado. Agora, deixa esse negócio do olho pro final. Passa iluminador, né? Iluminador, pincel fino. Gente, eu pegou blush de novo. Mas é porque eu gosto de detalhar aqui o blush. Entendeu? Iluminador. Eu gosto de detalhar o blush. Eu já ia passar iluminador. Mas como eu gosto de fazer o contorno do blush. É. Tá ligado? Eu quero fazer aqui, ó. Contornar o blush. Poucas pessoas fazem isso. Porque poucas pessoas realmente se preocupam com a sua maquiagem, né? Entendi. Então, e agora? Agora comprou. Ah! Essa pele tá ótima. Isso aqui eu não uso tanto na minha maquiagem. Corretivo não precisa. Não costumo passar tanto, não. Vai ficar muito branca, muito densa. E pra uma maquiagem mais, sabe? Onde a gente quer chamar a atenção do azul nos olhos. Aham. Eu costumo não passar. Vamos passar o iluminador aí. Não sei se eu passo esse menor ou esse maior. Vou usar o mesmo pincel do blush. Bem iluminada. Esse apoio de mão que quase caiu no meu pescoço. Ele só come a cabeça pra baixo. Batom, batom. Eu falei que eu não ia dar dica, né? Não, mas eu ia passar batom por hoje. Eu entendi. Então, ó. A parte do olho, né? Que é a parte que eles mais querem. A parte que eles mais desejam. Jones. Por favor, você põe os cílios se possível pra mim, por favor, também. Ai, meu Deus, João. Esquece. Ai, João. Legal. Ai. Oh! Agora eu faço até penteado aqui nos cílios. Agora, preciso ver a maquiagem. Alguma coisa preta no olho, que eu não sei o que é. Como que eu faço aquele negocinho aqui, ó? Delineador. Por motivos de... Não temos o Delineador que eu uso, porque eu não trouxe os meus equipamentos de maquiagem. Vou usar um lápis pra fazer o delineado. Tem o delineador de caneta. Mas a gente não tá a fim de procurar. Então a gente vai usar o lapizão, certo? Vamos só fechar o olho um pouco e deixa com o pai. Eu tenho até medo de uns maquiadores profissionais ver esse vídeo, sabia? Se contratar. Não. Falar, nossa, ferrou. Ele vai roubar a cena. Nossa, ficou ótimo. Deixou meu olho muito bom. Não tá caído o delineador. Relaxa. Relax. Eu nem terminei. Pessoas ficam julgando e falando antes de você mostrar realmente o seu dom e pra que que você veio. Tá mais preto. Agora vou fazer um... Pode fechar de novo. Vou fazer só esfumadinho. Vou atingir uma de esfumadinho. Que é mais um negócio mais batidinho rápido, sabe? Um negocinho assim. Mesmo pra falar que tem. Né? É nem por ter, não. É só falar que tem, tem. Tá ficando parecida. Besteira que não tá. Esquece. Partiu pra baixo. Você tem que fechar aqui, velho. Não tô vendo. Aqui embaixo é só mais uma safadeza mesmo. Que eu gosto. Calma. Eu não tô falando nada. Olhando o olhar de julgamento. Não, nem pensar. Agora vamos pro grande finale já, né, filho? Tintinha. Não, abro. Tintinha. Tintinha. Vai, amor. Tintinha é besteira, viu? Esquece, pai. Esse aqui tá muito menor que esse. Porque esse aqui você não ficou... Ficou se mexendo muito. Ah. Agora como você disse que eu posso melhorar as coisas... Pode fechar, fecha. Queria até fazer igual e tudo mais. Fazer melhor do que... Pode fechar. Meu Deus, que lindo, né? É isso que você quis dizer, não foi? Foi. Eu sei. Besteira, no carnaval tem várias pessoas assim. E os cílios postiços. Eu vou pagar por cílios postiços. Postiços? Mas aí quem coloca é a dívida. Hã? Coloca é a dívida. Ah, ah. Você vai colocar? É secretário. Você vai colocar? Amor, eu não sei qual batom. Pode ouvir, entendeu? Bozinho, vai colocar isso aí, os postiços. Bota a boca pra jogo. Gente do céu. E o batom, eu gosto de como? Passar uma cor embaixo. No celular, né? E o meu filho em cima. Essa é a mesma em cima que já pegou um pouco. Faz um. Manchou aqui, porque você fez errado. Não, foi ok. Ah, tá bonito. Vai, grau final. Ele tem que ter o cílios. Cílios? Bota o cílios pra jogo. Que essa nem eu sei fazer. Ah, não tá ruim. Gente, eu tô parecendo um palhaço. É porque o batom é muito vermelho, gente. Mas foi você que escolheu? Eu sei, mas deixa eu ver. Olha o olho que lindo. Ah, detalhe que a gente tem um aniversário hoje. Eu vou assim. Ó, eu peguei os cílios aqui pra ele. Porque eu quero muito pra ele esse... O esmalte é pra pintar unha. É cola pra cílios. É cola? É cola. Gente, eu não sei o que eu faço agora. Eu não sei nem o que eu faço agora. É porque lá no meu salão a gente trabalha mais com coisas naturais mesmo. Entendi. Eu percebi. Eu gostei dessa maquiagem bem natural. Mas é porque eu não achei outros batons. Mano, tem um... Eu vi rápido. Essa sacola aqui é só de batom. Eu tô atrasado. Só de batom. Eu tenho mais clientes mesmo aqui. Eu não achei batom. Eu vou... Auge. Pode fechar o olho. Ai. Calma aí, eu colo... Tá, eu sei. Esquece. Lá onde eu moro, a galera me chama de João Mão de Fada. Camote tão delicada que é a minha mão. João, ô cirurgião. Já viram esse termo na internet? Não. Ok, rola sempre. Ó, que mão leve. Eu percebi no meu nariz. Tá quase... Quase sem respirar. Olha que mão leve. Olha que mão leve. Os os... Abre o olho. Pode abrir já. Pode, esquece. Tem certeza? Besteira, cara. Ficou ao contrário. Não, ficou bom. Eu gostei bom. Agora achei melhor que antes. O quê? A maquiagem. Melhor que antes quando? Antes dos cílios. Não, eu mandei bem. Esquece. Deixa eu passar mais luxo. Eu gosto bem vermelho. Pode falar no coelento. A gente vai se maquiar aqui no meu salão. Oi, Lê. Tudo a gente tá gravando. Ele tá maquiando. Maquiando não. Não, não. Pode falar. Pode falar. Pode falar, Lê. Tá bom, beijo. Blochizinho? Blocho que eu gosto do vermelho. Falei. Entendi. Umzinho pra terminar. Você não fez isso. Eu sempre pego. Ele peidou na minha cara. Nossa, foi na minha culpa. Vai chegar aí. Vai chegar... Ai, mas eu tô de nariz francado. Você vai sentir o gosto. Gente, agora é sério. Eu não achei ruim. Pela zoeira. Amor. Esse aqui tá um pouco ruim. Mas aqui, ó. Não, mas esse aqui eu posso falar porque tá ruim de verdade, juro. Esse aqui, porque você tava de olho fechado e era pra ter aberto e eu não sabia. Depois você falou pra deixar aberto e eu falei, nossa, aberto é melhor. Esse é aberto, entendeu? Entendi. Então acabou dando uma manchada. Vocês acharam, galera? Ah, gente. Comentem aí o que vocês acharam. Eu mandei bem saço. Pra contratar. Ah, não. Mas aí é caro demais. Entendi. Eu só tô com horário pra 2035. Júria? Caraca, só porque eu queria você no meu casamento. Fiquei louca. Fiquei louca. Bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa make. Esse meu namorado. Esse meu namorado é perfeito mesmo, né? Até maquiar. E começar a me maquiar, inclusive. Pra gente sair. Quem ficou até o final, comenta a hashtag make, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E o pai deitou na make, hein? Beijo, galerinha. Tchau.